O mundo é bom, palhaço, 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 sopra, sopra aqui na boca, é a boca da minha orelha, a boca, para de chorar, não é a minha orelha, é a boca, você vai ver tudo vai passar, ah, ah, tá bom, você vai se vir, vai pra lá, tchau, vai pra lá, que mal, vai pra lá, quem quer, 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 uma estranha doença, a cirurgia plástica não é uma opção até que o creme pare de crescer, ele não sabe se ele vai parar, provocando uma dor diferente, o preconceito, Será que não consegue entender, mãe? Eu quero namorar Marcas do Destino, prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes e Paraché Sessão da Tarde, nesta terça, depois de Vale a Pena Ver de Novo Marcas do Destino, prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes e Paraché Marcas do Destino, prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes e Paraché Marcas do Destino, prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes e Paraché Marcas do Destino Marcas do destino Marcas do Destino, prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes e Paraché Amém. 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 Calma. Se você tem um sonho, não desista nunca, nunca. Mesmo que esteja difícil de concretizar o teu sonho, lute. Lute até o final, não se trague nunca, não se trague nunca. Faça-se por mim, faça-se por mim, que gosta tanto de você. Auditório, querido, vocês já viram aqui na televisão o cara mais bonitinho do que eu, Auditório? Estão contentes de estar aqui? Estão contentes? Estão contentes? Então vamos fazer uma brincadeira que é o maior barato. É a brincadeira da Fórmula 1, porque do meu lado esquerdo, a equipe do Ayrton Senna. Palmas para a equipe do Ayrton Senna. Do meu lado direito, ele que está na frente do campeonato, a equipe de Nádio Manso. Quem vai ganhar? Nádio Manso, a Ayrton Senna. É a brincadeira trocando o pneu, tem que trocar o pneu, quem trocar o pneu mais rápido ganha. Agora, o meu apitado é o apitinho, o apitinho do Sérgio Valando. Tá valendo! Ayrton Senna, ayrton Senna saiu na frente, ayrton Senna saiu na frente, o Nádio Manso está meio... Ayrton Manso está meio devagar. Esse aí é, esse aí é ayrton Senna, é a equipe dayrton Senna. Do lado direito do seu vídeo, Ayrton Senna. Do lado esquerdo, o Nádio Manso. Do lado esquerdo, o Nádio Manso. Nádio Manso, Ayrton Senna. Nádio Manso está botando o pneu, trocou o pneu. A primeira toca foi, a segunda toca foi. Ayrton Senna pegou a primeira curva, passou por Nádio Manso. Nádio Manso está meio enrolado. Nádio Manso está meio enrolado. Ayrton Senna pode vencer. Ayrton Senna pode vencer. Nádio Manso vai ganhar. Vitória de Nádio Manso! You, 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 you ógate, you, gatchi, you. Gostei, meu amigo. Gostei. Parabéns pra você. Volte sempre. Gostei, minha amiguinha. Dá um beijinho, seu amigo. Dá outro beijinho. Dá outro beijinho. Dá outro beijinho. Gostei. Ayrton Senna! Ayrton Senna, onde você estava, com a cabeça... Dê um beijo. Gostei, valeu. Conte sempre quando quiser. Censais, paquintos. 잠깐만 os paquintos aqui, os paquintos aqui. Responda com sinceridade, auditório, querido Existe alguma diferença entre esses meninos e este galã? Os paquitos são engraçadinhos Não sorrisinho, não sorrisinho Não sorrisinho, não sorrisinho Eles são bonitinhos? Vocês querem levá-lo para casa? Paquitos, vá lá no auditório Paquitos, vá lá no auditório Vai lá no auditório Aê, realizando o sonho das meninas Dois irmãos, frequentando a alta roda de Beverly Hills Barrados no baile Episódios inéditos Toda terça, na sessão Aventura 15 para as 5 da tarde Já estão abertas as inscrições para a quinta amostra nacional da Ciranda da Ciência Podem participar alunos do primeiro grau de todas as escolas Faça um trabalho de pesquisa e fale para o seu professor em escrevê-lo O meu é sobre o camaleão Será que ele bebe tinta para não dar de cor? Mostra da Ciranda da Ciência Um projeto HERSCH, química a serviço da vida Fundação Roberto Marinho O folclore brasileiro é lindo e variado É preciso preservar esta riqueza O cancioneiro, as lendas, as crenças, as danças, as festas e o artesanato São algumas das muitas manifestações folclóricas Em todas as regiões brasileiras Nas escolas, nas comunidades, nos grandes centros Ele deve ser cultivado O folclore é um traço de união de um povo Eu fico tão preocupada, mãe Não sei se ele está pedindo emprestado O dinheiro de Juca Levantando grandes suspeitas Será que esse rapaz não está fazendo nada de errado? É que o Juca não tem tanto amigo assim rico Para ficar emprestando essa dinheirama para ele Não tem, não De corpo e alma Hoje, nove e dez da noite Parque do Paulinho 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 Opa! O seu cabelo a minha Você está feliz daqui? Eu também estou Obrigado com a alegria Com o seu amiguinho Na sua escola, pro seu professor, pra sua professora Chega lá na escola e fala assim, ó Professora, eu vim trazer a minha alegria pra você E pá, dá um sorrisão bonito Porque o melhor da vida é você levar um pouquinho de alegria pras pessoas, não é? Ó, quem acredita no poder da mente da mágica? Vocês acreditam em mim, garotada, que eu tenho o poder da mágica? Se eu falar a palavra mágica, tudo acontece? Lourinha, Lourinha, você aqui do auditório Você gostaria que eu pulasse no seu colo e fizesse o carinho no seu cabelo? Gostaria? Então todo mundo repetindo a palavra mágica comigo Mão na cabeça, garotada Fala, bim, bim, bim Forças do além me dão forças Fala, bim, bim, bim Fala, bim, bim Fala, bonga, bonga Sempre sonhei com você, Lourinha Fica nesse seu cabelinho, Louros Eu sabia que eu era o maior mágico do mundo Dá um beijinho, dá? A minha mágica deu errado Mais um dia vai dar certo Mais um dia deu errado Quem quer comer salada? Pensar assim, é uma leitinha No meu lado direito Eles, eles que vieram da Arábia Faziam salada no deserto Eles, a dupla número um Quem vai ganhar? A dupla número um Ou a dupla número dois? Já fez salada na sua vida? Não Quem fizer salada mais bonita E mais bem temperada Quem é o prêmio do chão do Maranjo? Cadê o apito? Alguém viu o apito? Alguém viu o apito que faz fim? Alguém viu o apito? Ninguém viu o apito? Me dá o apito, gostei Vou apitar Quando eu apitar vai valer Atenção dona de casa Atenção garotada Para se fazer uma boa salada Você tem que Botar a verdura no vinagre Porque se você limpar a verdura No limite do vinagre Você não pegará O cólera Porque o cólera é muito perigoso E você tem que se cuidar Pega o vinagre E limpe as verduras Serginho Malandro também é cozinheiro Isso, prepara Preparar a salada Corta o pepino Corta o tomate Corta a cebola Quem quiser a salada mais bonita Vai ganhar Um automóvel Zero quilômetro Tem que temperar a salada Você garotadinha que está me ouvindo agora Ajude a sua mamãe a fazer uma saladinha na sua casa Mas lembre a mamãe que tem que lavar Muito bem lavado com o vinagre Com o vinagre para você não ficar doentinho Embora mais eu Para você não pegar o cólera Embora mais eu Você do norte Que está me ouvindo Embora mais eu Lembre sempre a mamãe de lavar bem a sua saladinha Bota de molho no vinagre E depois sim você pode cortar a salada Você pode temperar a salada Não deixe nunca de lavar bem a sua saladinha Não deixe nunca de lavar bem a sua saladinha Atenção, 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 muita atenção Vai ser por palmas Atenção auditório Donas de casa Vocês que são cozinheiras Vocês que sabem fazer saladas A primeira salada aqui na mão da Brooke A salada número um Palmas para a salada número um Na mão do Paquito de Índio A salada número dois É a dois É a um É a um É a dois Qual é a melhor salada mais bonita? A dois e a um O diretor Paulo Neto Paulo Neto que já foi diretor até nos Estados Unidos Ele disse que foi Empate Empate Dançando, meu chapa, dançando Rebordando, rebordando Vamos lá Opa, opa Agora vai ganhar prêmio, vai ganhar prêmio Vai ganhar prêmio Vamos lá, vamos ganhar, vamos ganhar Malandro que é maluco e hoje tem que trabalhar Malandro vai à escola, sabe a hora de brincar Não falta não pra escola, que colégio é pra estudar Malandro que é verdade, não é escala, mas nem Vem dar valor à amizade, só no amor que se dá bem Oh, oh, oh Pra quem ganha de mal Malandro que é malandro, tem que ter cara de pau Oh, oh, oh Segura meu irmão Malandro que é malandro, anda roubando é em coração Malandro é gente fina, a gente bota de verão Sobrele, vitamina e batida só de mel Malandro não tem criança, é esperto pra estudar Com esta curva, o humor faz escola Escolinha do Professor Raimundo Hoje, cinco e meia da tarde Tchau, tchau tchau Alegria do dia Amém. 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 Se você não tem uma piscina em casa, se você não tem uma praia perto da sua casa, O que vale a sua atividade? Atenção auditório, todo mundo nadando, 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 nadando. Nadando, nadando. Atenção garotada, todo mundo nadando. O que é isso? pra mim? não acredito, pra mim? jura? por que só não é presente? eu não faço aniversário? porque eu gosto muito de você! gosta do sino fundo do coração? bastante, bastante ou bastantão? bastante, bastante ou bastantão? bastantão? isso aqui é pra mim? oh, presente pra mim, olha, o que que é isso? é você, você, cueca pra você poder guardar o que? é um negócio pra você poder guardar suas cuecas, suas meias cueca? cueca? o que que é? tá rindo de cabeça? tu acha que eu ia usar o que é calcinha? homem usa cueca e mulher usa cirula o que que é? mulher não usa cirula e homem não usa cueca brigadão, beijo, adorei tá pagando mico, hein, malandro? tá pagando mico, nada? você tá com inveja porque você não ganha presente, a graça? não, não, porque eu não uso cueca mas é o seguinte, se você tá em casa de bobeira, se você não tá fazendo nada traga um presente pro Serginho Malandro porque quem dá presente pro Serginho Malandro, viverá muito mais feliz porque tô certo ou tô errado? tô errado? então vamos brincar, ó, guarda pra mim, hein irmão barato, gostei mesmo, hein, vou guardar minhas cuequinhas lá quem quer brincar no pincel mágico? poluca camadas estamos aqui com nosso amigo que vai representar os meninos palmas para os meninos dá um grito ahá... 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 sei lá, dá um grito aí... dá um grito Uuui uuui ui uuui... ui 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 ui... ela é bonitinha, né parece uma artista ali, ó a brincadeira garotada é o seguinte aqui ó aqui ó aqui ó quando você pinta começa a aparecer uma imagem imagem de que é um animal é um animalzinho quem adivinha primeiro animal ganha o prêmio do show do malandro mas para o que vai começar o que ele começa vamos lá capricha a atenção vai começar Você sabe que bicho é aquele ali? Sabe que bicho é esse? Sabe que bicho é esse? Não sabe? Vai você agora! Vai aqui com o ruxo agora! Quando eu apitar... Tá valendo! Que bicho é esse? Que bicho é esse? Não sabe? Vai lá! Agora você tá em casa! Agora sabe o que isso é? Sabe?! Não sabe ainda! Que bicho é esse? Agora pita! Deixar pra rápido! Pita! 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 Vai no meio! vai no meio que bicho é aquele lá? que bicho é esse? ele não sabe hein? tatu, tatu é tatu vai começar a aparecer o bichinho, a garotada que tá em casa se você souber, dá um grito, dá um grito que eu escuto você que tá em casa, dá um grito que eu escuto vai começar a aparecer, dá um grito que eu escuto que bichinho será esse? que bichinho será esse? o seu coração queria se apaixonar o lindo do que ele foi cachorro é cachorro é cachorro não é cachorro é a vez dele agora vai meu chapa, vai com tudo vai com tudo ele é todo charmoso, pintando lá ele vai, ele pinta com charme olha lá, ele pinta pelas... vai meu chapa, o tempo tá passando ele pode ganhar agora o prêmio do chão do balando atenção, atenção, ninguém pode ajudar, hein? ninguém ajuda ninguém ajuda opa silencio, ninguém ajuda que bicho é aquele? aquele que está de casa não sabe? é a vez da menina agora vai, o tempo passa você tá em casa você tá em casa que bicho é esse? será um periquito? será uma perereca? será um ganso? será um cachorrinho? será um gato? que bicho é esse? será uma baleia? silencio, ninguém pode falar que bicho é aquele? papagaio é um papagaio? não é um papagaio não é um papagaio, é um gato agora a garotada não tá acertando ele vai ganhar agora ele vai ganhar opa, parou que bicho é esse? não sei não sei que bicho é esse? agora a sua chance vai vai já vai, pita você que tá em casa que bicho é esse? hoje tá difícil olha lá tá lindo de ovo eu gosto de cozido ele é quem me deixa um papagaio um papagaio um papagaio um papagaio é um papagaio é um papagaio que bicho é esse? ele é o papagaio da verdade que bicho é esse, garotada? é uma girafa empatada com petição é uma girafa aquela que tem pescoço comprido aquela que tem nariz comprido aquela que tem perna comprida ninguém acertou sentiu? da girafa virou o Serginho Malandro o tempo está acabando? está no final do programa? pessoal e o meu coração vai pra você que todo dia fica ligadinho na gente que pelo menos assiste um pouquinho nosso programa pra você que tem mandado cartinho o Serginho Malandro ó pode acreditar esse programa tá indo bem esse programa tá um sucesso sabe por quê? porque é feito com quem tem um bom coração e é assistido porque quem tem um lindo coração que é você e quando existe coração no meio sempre faz sucesso o teu coração juntando com o meu coração é um amor pelo lá por isso que a gente tá fazendo o nosso sucesso e eu vou embora porque a manhã tem mais e a chuchinha tá chegando vambora malagreta então vambora malagreta vambora madrinhazinha bonitinha vambora malagreta 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 E assim meu coração quer convidar você Cair na brincadeira, não está pra ser doer a sua maior praça E assim meu coração quer convidar você